Nós somos do Grupo 6 e desenvolvemos juntos o Avni, Animal Voador Não Identificado. Nossa equipe é formada pelo Arthur, Ezequias, Lorena, Danielson e Vivian. O Avni é um app que pode ser utilizado na versão on e offline, que tem como objetivo apoiar no combate ao tráfico de fauna, através do material de apoio aos agentes fiscalizadores e de equipe técnica de empreendimento de fauna. Focaremos nossos esforços primários nas principais espécies traficadas e nossa atenção principal na ave fauna, uma vez que, de acordo com os relatórios do RENKTAS, 70% a 80% dos animais silvestres ilegais no Brasil são desse grupo. Porém, temos como meta futura a inclusão de animais de outros grupos de interesse. Para cada animal traficado, 9 vêm a óbito antes de chegarem ao consumidor final, e mesmo após a apreensão, ainda ocorre um alto índice de óbitos na ação de fiscalização e em seu atendimento primário, devido a falhas de manejo, contenção e destinação. Bem como falta de conhecimento dos agentes em relação a doenças zoonóticas e sua prevenção, sendo um problema de saúde pública que precisa ser contornado. Assim, o app apresentará informações sobre primeiros socorros, atendimentos a filhotes, saúde e segurança dos agentes, contendo EPIs necessários, principais zoonoses e cuidados no manejo, informando os riscos biológicos e físicos, bem como exames médicos necessários. Outro problema é a soltura dos indivíduos sem prévio conhecimento da área de ocorrência das mesmas, podendo acarretar prejuízos como a competição por recursos, transmissão de doenças, hibridização e óbito de animais não adaptados à vida livre. Assim, o AVNI traz um guia de identificação contendo a descrição das espécies e suas subespécies, áreas de ocorrência, status de conservação, habitat, predadores naturais, forma de contenção, alimentação básica e de vida livre. Tais informações são de extrema importância na realização dos processos de reabilitação comportamental e destinação. Tá, eu vou demonstrar aqui como o aplicativo AVNI vai funcionar. Clicando na tela do logo, abriremos as espécies, vamos clicar na espécie aves, grupo de espécies, psiformes, vamos clicar na descrição do tucano, onde encontremos imagens do adulto e do filhote, características do tucano, o habitat dele, a longevidade dele, as duas subespécies que tem o tucano, o habitat, os predadores, a contenção, a alimentação básica e a alimentação livre. Nosso grupo agradece aos patrocinadores, organização e mentores pela dedicação e apoio conosco.